Alô, Mar Vermelho e Branco! Bom dia, mundo carnavanesco! Vamos nós assim! Ô, sapatinho, bonitinho! E aí, gente, olha o bicho! Gente, nega! Todo mar vermelho e branco Vai dizer o quê, o quê? Eu quero ouvir! E todo mar, todo mar vermelho e branco Vai dizer o quê, o quê? Eu quero ouvir! E todo mar, todo mar vermelho e branco Vai dizer o quê, o quê? Eu quero ouvir! E todo mar, todo mar vermelho e branco Vai dizer o quê, o quê? Foi o imperador até morrer Identidade e CPF, nome completo Vou pedir pra chegar aqui Identidade e CPF, nome completo Imperadores do Samba Vamo nós, vamo nós, vamo nós Vamo nós A escola do povo Imperador O rugido do leão Mas a massa tem irá A escola do povo Imperador O mar vermelho e branco Acabou de chegar Sou o beijo do mar Sou o beijo do mar No porto Alegre Vestejo Meu chão Meu lugar Vivermelho e branco Por aqui na dor Sou o povo Sou o imperador Para a sua Suou a sirene A luz acendeu Em cada palco da cidade Louvou meu Faço a passos e traço A história velada O elego de estrela Senhor da calçada São Pedro me abraça O solo sagrado Madri E tanto aplauso Do anvidrião Do sol poente A horta é bom do entardecer Na casa do poeta O passarinho Ou na boemia O sinfônica vai tocar É dia de jogo O céu azul As ruas de fogo Bate na bola Acelera o coração A cada gol Eu sinto o som Da remoção Sinfônica vai tocar É dia de jogo O céu azul As ruas de fogo Bate na bola Acelera o coração A cada gol Eu sinto o som Da remoção É arte Arte Por toda parte Batuques em corteja Procissão A fé A fé E a chá Se encontram A agonia Tem com tua tradição Verso e prosa Tem palavras bonitas As fogas A sombra Espiram Escriva Histórias Se cruzam Na esquina Na luta Não vote Na rima Amar Vai subir Vai subir Eu sou meu lugar Vai subir Cura minha dor Sou o povo Sou o imperador Sou o beijo do mar Alegre, festejo Eu sou meu lugar E venerito Eu sou meu lugar Cura minha dor Sou o povo Sou o imperador Suou a sirene A luz acendeu Em cada palco Da cidade Lá vou eu Faço a passos e traços A história velada O elego de estrela Senhor da calçada São Pedro que abraça O solo sagrado Uma crise de tanto aplauso Do alfibrião Do alfibrião Do chão florente A roda é bom Do entadecer Do entadecer Na casa do poeta O passarinho Vou na moreninha Verãozinho Se for nunca vai tocar É dia de jogo O céu azul É as ruas de fogo Bate na bola Acelera o coração A casa boa Eu sinto o som Da emoção Se for nunca vai tocar É dia de jogo O céu azul É as ruas de fogo Bate na bola Acelera o coração O coração A casa boa Eu sinto o som Da emoção É arte Arte Por toda parte A turismo Então teve a profissão A pé A pé E a chefe Encontra A harmonia Que botou a tradição Mestre Rosa Revolve as munilhas As folhas As sombras Que viram Escrivas Histórias Se cruzou na esquina Na luta No forte Da vida Vai amar Amar é resistir Revenção Vai dar a mão A liberdade Põe o cerrado É que louco É que louco no zumbi A voz que vai subindo Igualdade Amar é resistir É a missão Na busca Por felicidade O samba O samba Vai ter que sacudir Vem a voz Canta aí Comunidade Comunidade Com o beijo do mar Com o porto Alegre Vestejo Deus é o meu lugar Que vermelho e branco Pura minha dor Com o povo Sou o imperador Com o beijo do mar Com o porto Alegre Vestejo Deus é o meu lugar Que vermelho Que vermelho e branco Pura minha dor Com o povo Sou o imperador Suou a sirene A luz acerteu E cada palco Da cidade Lá vou Eu Passo a passo De braço A história Pelada Belego de estrela Veio da calçada São Pedro Me abraça Ao solo sagrado Matrinho De tanto Aplausos No albedrião No albedrião Luz ao poete A obra Evolta Descer Na casa Do poeta E quando eu vou Vou na boi Vestejo De bonita Vai tocar É dia de jogo No céu azul Canto o outro fogo Bate na bola Acelera o coração A cada gol Eu sinto o som Da emoção De bonita Vai tocar É dia de jogo No céu azul Canto o outro fogo Bate na bola Acelera o coração O coração A cada gol Eu sinto o som Da emoção É arte Arte Por toda a parte O azul Que se encontre Na tradição A fé A fé E a ché Se encontram A harmonia Que encontrou a tradição Veste e prosa Preparam as bolinhas Nas folhas Na sombra Espiram Escriba Histórias Se cruzam Na esquina Na luta No corpo Da rua E a mar Existe A intenção É dar a mão A liberdade O Rio Serrano É que roubo Do zumbi A voz Que vai fugir Por igualdade A mar Existe É a missão Na busca Por felicidade O samba O samba Vai dar a gente Para fugir E já pode cantar Comunidade Com o seu Do mar O poço Alegre Mestreja Eu sou o meu lugar De verde e branco Pura minha dor Sou povo Sou liberador Sou o beijo do mar O poço Alegre Mestreja Eu sou o meu lugar De verde e branco Pura minha dor Sou povo Sou liberador Sou liberador Por Sou liberador Sou liberador Eu sou o meu lugar